Ex-secretário da Copa é preso pela Polícia Federal em Curitiba. Donos de restaurantes diminuem opções no cardápio, baixam o preço da refeição e conseguem atrair clientes mesmo com a crise. Empresários usam aplicativos de celular para aumentar vendas e fidelizar o público. No interior, guarda municipal se amarra em corda para protestar por aumento de salário. Paranaclube vai à justiça contra leilão do estádio da Vila Olímpica no Boqueirão. E milhares de pessoas correm para garantir um santinho casamenteiro em bolos distribuídos nas igrejas. Instituições que atendem crianças do Coral HSBC temem pelo futuro da apresentação. Essas e outras notícias você vê agora na segunda edição do Banho de Cidade. Uma boa noite para você. O ex-secretário da Copa em Curitiba, Luiz de Carvalho, foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é suspeito de atuar como doleiro em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo investigações da Polícia Federal, Luiz de Carvalho, juntamente com uma organização criminosa com cerca de 10 pessoas, desviou 3 bilhões de reais nos últimos anos. A operação da Polícia Federal prendeu 11 pessoas hoje nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Os suspeitos agora vão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e organização criminosa. E a Secretaria da Fazenda encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa uma nota técnica em que explica o resultado da execução orçamentária do governo do Estado no ano passado. Ano que teve déficit de 2,1 bilhões. Essa informação foi prestada depois que deputados da bancada de oposição levantaram dúvidas sobre as alegações do governo de que não haveria dinheiro para pagar a reposição da inflação de 8,17% para os salários dos servidores. Segundo os oposicionistas, um relatório da Secretaria da Fazenda apontaria que o Estado encerrou 2014 com um superávit de R$ 854 milhões, sendo R$ 600 milhões diretamente no Caixa do Executivo, no dia 31 de dezembro do ano passado. Vamos entender a notícia. Os deputados querem saber por quê. Ninguém sabia que a situação do Estado era tão grave. O que aconteceu agora? Para onde foi o dinheiro? Qual é a situação? É isso que os deputados de oposição estão cobrando do governo. Afinal, havia inclusive notícia de superávit. Como é que falta dinheiro agora? Agora perceba outra coisa. Nós temos uma crise atrás da outra. O paranaense não precisa ver filme de ficção. Não precisa ver filme de suspensa. Aqui nós temos sustos todos os dias. É uma crise atrás da outra. Agora veja esse roubo aí, no caso do secretário do Turismo, secretário da Copa. R$ 3 bilhões com B. Não são milhões. Aqui eles fazem questão de roubar em grande escala. R$ 3 bilhões. Como é possível uma coisa dessa? E as surpresas não param. Pelo que se percebe, vem mais histórias por aí. A volta da mão dupla no trecho da rua Augusto Stresser, no bairro Juvevê, em Curitiba, segue causando problemas na região. Os comerciantes são os que mais reclamam. A reclamação é constante. Está confuso. Às vezes vai os dois aqui, pode se chocar na entrada ali. Quem passa pelo Augusto Stresser, no bairro Juvevê, terá que se acostumar com congestionamentos e confusão por parte dos motoristas. A mudança aqui aconteceu na última terça-feira. E em horários de pico, agentes da Secretaria de Trânsito auxiliam os motoristas. Mesmo assim, comerciantes reclamam da falta de sinalização e ainda afirmam que acidentes são constantes. O acidente teve hoje, eu acredito que vai continuar tendo. E o trânsito piora cada dia que passa. A via que voltou a ter mão dupla é entre as ruas Jaime Balão e Almirante Itamandaré. Os comerciantes também temem queda nas vendas com a mudança. Segundo a administração municipal, a mudança foi um resultado de dois anos de conversa entre moradores e empresários da região, que inclusive organizaram um abaixo-assinado, solicitando o retorno do sentido duplo no trecho de 400 metros. Todo esse debate, essa questão aí, teve essa mudança. Para o trânsito ficou um caos e o acidente, se acontecer, eu acredito que vai ser mais grave ainda. É a técnica do vai-vem. A prefeitura faz, desfaz, não dá certo, tenta de novo. Aí, pode repetir com o Gustavo Frutti, que já anda falando agora em reeleição, está aí o ano que vem, tem eleição novamente. Pode acontecer o que aconteceu com o Luciano Dutti, antecessor dele. Perdeu para quem? Para a insatisfação pelo trânsito. O trânsito está tão ruim, tão ruim, que a imprensa nem fala mais. Parece que as pessoas se acostumaram que tem que ser assim mesmo. Não se busca competência, não se vê a solução. Cadê a prefeitura? Será que não tem técnico para resolver um problema como esse? Claro, tem carros demais, mas um mínimo de eficiência. Para mostrar o mínimo de serviço, o trânsito de Curitiba ficou caótico. E se você levava meia hora para chegar a algum lugar, põe mais meia hora ou uma hora em cima. Não dá mais para arriscar. Está terrível e cada dia piora. No último ano, comer fora de casa ficou 10% mais caro. E muitos restaurantes perderam clientes. Mas quem sabe aproveitar oportunidades? E mesmo em momentos difíceis, se deu bem. Um restaurante Curitiba reduziu as opções no cardápio, conseguiu diminuir o preço do quilo e aumentou o número de clientes. A quantidade de mesas vazias nos restaurantes assusta e o motivo é o preço das refeições. No último ano, comer fora de casa ficou 10% mais caro. Pedro e a família que almoçam fora todo dia sentiram um aumento ainda maior no bolso, até 20%. O jeito é pesquisar. Nós buscávamos um outro restaurante nas cercanias, que era ligeiramente mais barato. Agora passamos a ser uns fregueses diários aqui. Para não fechar as portas, este restaurante, criado há 14 anos, não abre mais aos domingos. O preço por quilo passou de R$ 49,20 nos dias úteis e R$ 57,50 aos sábados para R$ 38,90. Isso depois de um levantamento feito na região. A gente percebeu que nessas visitas que a gente fez, a gente conseguiu pontuar algumas coisas que o nosso restaurante estava ficando fora do dia a dia das pessoas. O nosso restaurante é um quilo, então ele precisa estar presente no dia a dia. Não basta vir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês. A gente precisa dar frequência. Além de reduzir o quadro de funcionários, quem quer carne grelhada paga à parte. E as opções diárias no buffet passaram de R$ 75 para R$ 40,00, o que também diminuiu o desperdício de comida. Resultado? Os clientes estão voltando. Reduzindo o preço, reduzindo um pouco as preparações, tirando o valor do grill, todas essas mudanças a gente conseguiu adequar e está trazendo esses clientes de volta. É, a comida já era boa. O que ficou bom agora? Que abaixou o peso e até continuamos a vida aqui para dar sempre. Menino espertinho. A Secretaria de Estado da Comunicação, da Educação, encaminhou hoje aos núcleos regionais diversas orientações para a elaboração dos novos calendários escolares que deverão ser entregues pelas escolas aos núcleos até o dia 19 deste mês. Está aberta a possibilidade de aulas aos sábados, conforme a disponibilidade de transporte escolar, mas não será permitida a sexta aula. Janeiro vai ser reservado às férias e a data limite para encerramento do ano letivo de 2015 é 7 de março de 2016. A superintendente da Educação, Fabiana Campos, diz que não haverá necessidade de reposição por parte dos professores que não aderiram à greve, mas deve ser assegurada ao aluno a totalidade da carga horária estabelecida para cada disciplina da matriz curricular. Serão chamados professores temporários, conforme a necessidade. E os estudantes da Rede Pública de Foz do Iguaçu só voltaram para as salas de aula hoje por causa do aniversário da cidade. E a preocupação é de não saber como vai ficar a reposição do calendário. Quase 50 mil alunos de Foz do Iguaçu retomam a rotina de estudos hoje para o alívio de Daiane, que vai prestar vestibular ainda este ano. Achei que o ano da minha vida ia ser perdido, mas foi bom que voltaram e recuperaram esse tempo perdido. Além dela, a maioria dos estudantes voltou animado, com boas expectativas. Talvez prejudique um pouco, sim, pelo tempo que vai até terminar. Eu tentei estudar um pouco, mas é bem mais difícil para estudar em casa, mais complicado. Daí com as aulas é bem melhor. Nesse colégio, antes de aplicar o conteúdo, o professor de cada turma conversou com os alunos na tentativa de tranquilizá-los. Depois, foi hora de retomar a matéria do ponto onde pararam. Inicialmente, a gente vai seguir o calendário normal, como se tivesse as aulas no dia a dia. A gente, até quinta-feira, tem que sentar com o pessoal do núcleo para se organizar, para ver como vai ser o calendário escolar, a reposição. Porque até então as informações que nós temos são todas extras oficiais. A gente vai estar preparado para sentar com a comunidade, com a equipe pedagógica, para achar a melhor maneira. Do calendário escolar de 200 dias letivos, um quarto foi perdido. Em Foz do Guaçu, os estudantes ficaram longe dos colégios durante quase 50 dias. E para repor os dias em que ficaram sem aulas, o diretor de cada instituição tem até o dia 19 deste mês para apresentar um novo calendário ao Núcleo Regional de Educação. Para adiantarem a reposição das aulas, estudantes e professores ficarão sem as férias de julho e seguirão estudando até o dia 23 de dezembro. Janeiro é mês de férias dos professores. As prefeituras têm problemas relativos ao transporte escolar, então nós não teremos transporte escolar. Retomaremos o período letivo em fevereiro. Então, a nossa perspectiva é de que no final de fevereiro, início de março, nós consigamos terminar o ano letivo de 2015 para depois começar 2016. Agora é pensar no futuro. Tem que estudar e eu quero ser alguém na vida, então é isso. Ainda bem que voltou a aula. E os servidores técnico-administrativos da UEL, Universidade de Londrina, se reuniram em assembleia hoje à tarde. E a exemplo dos professores da universidade decidiram permanecer em greve. Quase 500 servidores técnico-administrativos que trabalham no campus da UEL e no hospital universitário lotaram o auditório do HU. Depois de cerca de duas horas de debate, a decisão foi pela continuidade da greve. Essa proposta que o governo nos apresenta não é uma proposta. Como disseram aqui, é uma proposta indecente. A categoria é contra a proposta que prevê o reajuste salarial de 3,45% em outubro, correspondente à reposição da inflação dos meses de maio a dezembro do ano passado. Além disso, prevê a reposição da inflação de 2015 em janeiro de 2016. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira em primeira votação na Assembleia Legislativa. Nosso maior temor agora é o fato da votação que está ocorrendo na Assembleia Legislativa ter sofrido, inclusive, ameaças, isso do presidente da Assembleia, de que se fosse apresentada alguma emenda, ele retiraria a proposta. E por esse motivo nós achamos que, pelo menos nesse momento, devemos continuar em greve até que a votação seja concluída. Foram apenas 17 votos a favor do fim da greve nesta quinta-feira. Este movimento, que já se estende por mais de 40 dias, seguiu o mesmo rumo tomado pelos professores da UEL em Assembleia, realizada também nesta quinta-feira. No campus da UEL, cerca de 400 professores participaram da votação. As duas categorias voltam a se reunir nesta quarta-feira. Uma única Assembleia no HU e nós vamos estar fazendo avaliação do que ocorrer na Assembleia Legislativa e também vendo se continuaremos em greve ou não. Fortalece o movimento das universidades estaduais paradas, querendo o reajuste do governo, assim como os professores estaduais da rede estadual fizeram. Não vai ter dinheiro, porque o governo realmente, evidentemente, não tem de onde tirar mais dinheiro. Está numa situação terrível o governo do Paraná. E vai ser outra greve que vai na linha do cansaço. O governo vai tentar vencer, como acabou fazendo com a greve dos professores estaduais, que o tempo com que o cansaço acabe trazendo novamente os servidores e professores das estaduais para as salas de aula. Um guarda municipal fez um protesto diferente hoje no interior do Paraná. Para reclamar do próprio salário, ele se amarrou com uma corda dentro da prefeitura de Cascavel. O sentimento desse servidor público é de revolta. Eu, Cipriano, sou guarda municipal, eu ganho 762 reais por mês para fazer segurança pública, sem condição de trabalho, sem incentivo da administração. E foi com uma corda amarrada ao corpo que Cipriano decidiu protestar nessa quinta-feira. Sua principal insatisfação é com o salário. Foi aproximadamente uma hora em reunião no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. A diretora do RH afirmou que os vencimentos dos servidores estão adequados à função que ele exerce. Na verdade, é que como é pago em forma de abono e o salário mínimo é com base na remuneração total, e eu verifiquei o contra-cheque dele, não é verdade. Ele ganha mais de um salário mínimo. Foi atendido agora pela área de medicina, pelo setor psicossocial. Ele já estava bem mais calmo depois que a gente conversou e foi encaminhado. Ele fará o seu requerimento com relação ao que ele acha que cabe a ele ter direito. Com relação ao salário, cada servidor tem o seu. Ele teve um período que ele se afastou do município, então, alguns avanços que ele tinha, ele volta a estar casero. Ele tem que voltar e adquirir isso daí, né? Então, tem servidores hoje que o salário base é um salário muito atrativo. Consequentemente, se realizam horas extras, o salário vai muito além do que a gente imagina aí na iniciativa privada, né? Então, depende de cada servidor. A grande maioria de servidores, o salário é super atrativo. A ação da Prefeitura de Curitiba de recolher agasalhos e outros pertences de moradores de rua levantou uma discussão. As políticas públicas para quem vive nas ruas são suficientes em Curitiba? A foto publicada no Facebook ganhou forças nas redes sociais e passou dos mil compartilhamentos em poucas horas. Na última terça-feira, uma ação da Polícia Militar, com apoio do Serviço de Limpeza de Entulhos da Prefeitura, teria recolhido roupas de objetos de moradores de rua no centro da capital. Para este especialista em políticas públicas, uma atitude impensada. É falta de respeito porque simplesmente se retira os objetos que as pessoas têm, que as pessoas utilizam, por exemplo, com o clima que nós temos aqui em Curitiba. Não precisa os retirar de lá. Também não precisa retirar seus pertences de lá. Mas ter uma ação, por exemplo, que os leve a higienizar o espaço, a conviver com aquele ambiente de uma forma pacífica. Hoje, em praças e terminais de ônibus no centro de Curitiba, é comum encontrar os moradores de rua. Muitos que estão no local há anos. Alguns ainda com a esperança de uma ressocialização. O que precisaria seria ter uma política, uma ação de reinserção social. De reinserção. E a reinserção social não está associada a retirá-los sem os consultar, retirá-los do ambiente. Mas por que não com um tipo de atividade, por exemplo, atividade recreativa, atividade produtiva, artesanal e a própria limpeza do ambiente. A suposta atitude de alguns comerciantes do centro da capital apontaria para gasalhos e colchões que estariam guardados dentro de bueiros, atrapalhando a passagem de pedestres e clientes. E em nota, a Prefeitura de Curitiba esclarece que toda abordagem a moradores de rua é coordenada pela FAS Fundação de Ação Social e que foi um equívoco às equipes da FAS não terem sido comunicadas pela Polícia Militar do Paraná do objetivo da ação na Rua 15 de novembro. E só pode mesmo ser erro, porque são pessoas que não têm absolutamente nada e perdem o pouco que têm no período que estamos aí para entrar no inverno, seus agasalhos e tudo mais. Realmente, ficou muito mal nas redes sociais e só um erro de comunicação entre a FAS e a Polícia Militar levaria a entender uma atitude como essa. Na verdade, nós temos um exército de zumbis pelas ruas. São as pessoas que, em grande parte, ou são vítimas da pobreza extrema ou da droga e que ficam perambulando pela cidade sem caminho. Os aplicativos de celular não servem apenas para entretenimento. Tem empresário que soube aproveitar essa facilidade disponível na palma da mão para ganhar dinheiro. A hora que sair pão de queijo, me avise. O pedido tem sido feito também através de um aplicativo para celular. A novidade foi implantada nesta padaria há menos de um mês. Os adesivos nas mesas convidam o cliente a usar a tecnologia para receber promoções e tirar dúvidas sobre os produtos. O cliente quer saber que horas você tem alguma coisa, manda o WhatsApp para a gente, a gente responde para ele. Ah, a gente tinha muito problema, olha, que tipo de sopa que você tem hoje? Então ele ligava para cá, a gente retornava. Hoje a gente pede, ah, você quer saber, olha, a gente tem tal sopa, tal sopa, mas se você quiser receber a informação, credencia no WhatsApp que a gente te envia. Lucas está usando estas ferramentas desde o início do ano. O microempresário, que junto com a esposa, prepara e entrega comida oriental, já sentiu um crescimento de 20% nas vendas, graças aos pedidos feitos pelo celular. Maravilhoso, né? Não excelente, é maravilhoso. E a gente, sempre que a gente puder, a gente vai estar testando novas ferramentas também, para facilitar tanto a vida do cliente quanto a nossa. A modernidade é fundamental para se manter no mercado, principalmente em épocas de crise. Mas a qualidade do produto não pode ficar em segundo plano. O WhatsApp funciona porque a gente também presta um bom serviço, né? Não é só pelo produto ou só pela acessibilidade que o cliente tem. A receita do Iaxoba, por exemplo, é de um tio de Lucas, que mora em Bauru, no interior de São Paulo. Tio Noboru, tá? Se ele estiver ouvindo aí, é muito boa essa receita mesmo. Quem estiver ouvindo, pode pedir que não vai se arrepender. E a seguir, o Palanaclube vai entrar na justiça contra o leilão do estádio da Vila Olímpica, no Boqueirão. O tradicional bolo de Santo Antônio leva milhares de pessoas à paróquia Bom Jesus, no centro de Curitiba, na esperança de encontrar a miniatura do santo que tem fama de casamenteiro. A Ariadne encontrou mais um santinho para aumentar a coleção que começou a fazer há sete anos. Agora, só falta o namorado. Você tem que ter fé, na verdade. Tudo ajuda, cara. É o santo, é uma simpatia que você faz para alguém, então tudo ajuda. E vai que o santo me abençoa esse ano. Vamos ver se esse ano eu consigo alguém para o resto da vida. Nunca se sabe, né? São 16 mil imagens distribuídas em 14 mil quilos de bolo, 2 mil a mais que no ano passado. Durante os três dias de festa, 120 voluntários se revezam na distribuição e no preparo, que leva 2.500 quilos de farinha, 2.300 de açúcar e 28.800 ovos, entre outros ingredientes. Valdomiro precisa da ajuda do santo casamenteiro para encontrar uma companheira. No primeiro pedaço ele não achou a imagem, mas não vai desistir. Vamos continuar tentando, porque eu estou procurando uma companheira, né? Entre 30 e 50 anos e que queira conviver comigo, ter uma vida saudável. Eu estou procurando realmente uma companheira. Precisa de uma ajudinha do santo, na sua opinião? Olha, mal não faz, né? Então vamos apelar aí para o santinho. Cada pedaço custa 4 reais. Tatiana comprou logo 4. A estudante tem namorado, achou a imagem nos últimos 3 anos, mas o casamento ainda não está marcado. Tá enrolado, tá enrolado. Muito enrolado ainda. Vamos ver se meu namorado casa agora. É importante ter fé. Pode confiar que vai dar certo. É, boa sorte para toda essa turma aí. O Paranaclube vai à justiça recorrer do leilão do Estádio Vila Olímpica, que fica no Boqueirão. O terreno foi vendido hoje por 11 milhões e 650 mil reais. O local foi arrematado pela metade do valor oferecido no primeiro lance, que era de 23 milhões e 200 mil reais. O estádio foi a leilão para pagar uma dívida de 1,6 milhão com nove ex-funcionários do clube. Entre eles, o ex-treinador Ricardo Pinto, que comandou o Paraná em 2011 e que tem o maior valor a receber, 540 mil reais. Amanhã, sexta-feira, o tempo fecha e as temperaturas devem cair. É a informação do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia amanhece com 13 graus. O sol aparece entre muitas nuvens e deve chover. A máxima prevista é de 21. No litoral, também dia com tempo fechado e possibilidade de chuva. Mínima de 18 e máxima de 26. Nos campos gerais, o tempo também vira. Previsão de chuva e temperaturas mais baixas. Mínima de 12 e máxima de 22. Uma consulta no posto de saúde vira caso de polícia é o destaque de hoje do Paraná Portal. Hoje no Paraná Portal, você acompanha um vídeo gravado por uma paciente que diz ter sido agredida por uma enfermeira depois de esperar mais de 5 horas por atendimento em um posto de saúde de Curitiba. A confusão começou depois da consulta. A jovem pediu para ser atendida por mais um médico e foi encaminhada novamente à triagem e de novo à fila de espera por mais 5 horas. Revoltada, a paciente começou a gravar a conversa. A enfermeira tentou impedir a gravação e chamou um guarda municipal que deu voz de prisão. A reportagem, o vídeo completo, você acompanha em paranaportal.com.br E a seguir, instituições que atendem as crianças do Coral do HSBC estão preocupadas com a possível venda do banco. A anunciada venda do HSBC não preocupa só a economia paranaense e os clientes. As instituições que atendem as crianças do Coral do HSBC também estão preocupadas, com medo de que a apresentação seja encerrada. Tradicional, desde 1990, o Coral de Crianças do Natal do Palácio Avenida pode estar ameaçado com a venda do banco HSBC. A saída do HSBC do Brasil e a venda das unidades locais pode causar muito mais do que um impacto econômico e financeiro no mercado nacional. Deve interferir diretamente na vida de 350 crianças e adolescentes que são atendidas por 11 instituições que são ajudadas pelo Instituto HSBC Solidariedade. O diretor de uma das instituições conta que a ajuda vinda do HSBC impacta diretamente na vida de 60 crianças e adolescentes que participam dos projetos sociais e têm mais qualidade de vida com o auxílio. Há sim uma expectativa de que a ajuda, independente de quem venha comprar ou não o HSBC, possa continuar. Então a nossa expectativa realmente é essa, porque é um projeto que atende não apenas a acridas, mas diversas instituições e eu creio que será estratégico também para os futuros compradores do banco poderem dar continuidade a isso, não só pelas crianças, mas pela cidade. Porque Natal, por exemplo, é bem tradicional e toda cidade cria uma expectativa para ver a criançada. O futuro do coral por enquanto é incerto, mas este ano o evento está garantido pelo Instituto Municipal de Turismo. Também não foi definido se o Instituto HSBC Solidariedade será mantido. A expectativa é que sim. Eu creio que a expectativa nossa é a mesma deles, de ter continuidade em relação aos projetos. São projetos muito importantes. Com certeza, muito importantes, essenciais mesmo e as crianças amam os projetos. Para a presidente Dilma Rousseff, a inflação preocupa e deve ser derrubada logo. É o destaque de amanhã do Jornal Metro. Ficamos por aqui, fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela audiência e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto